Assim morre outra vez meu coração Em vez de apoiar a sua irmã, você apoia essas tontas? Isso não me surpreende O mocinho Gany agora é bonzinho, não é? Chega, já chega Você fica gritando o dia todo Fala por que faz isso Quem você acha que é? Com certeza Eu me enganei trazendo você pra cá Ice, venha Desculpe Minha irmã está um pouco louca Eu não sei como a Likmal aguentava ela Eu não teria aguentado nem um dia sequer Dona Feride, seu honor vai se vestir aqui ou lá? Não, Fierdivis, ele vai se vestir no hotel Tem muitos convidados, devemos chegar logo pra recebê-los Traga a capa disto Vamos deixar isso pronto pro motorista levar pro hotel Tá bom Mãe, vamos Você vai ficar muito elegante Está nervoso, não está? Muito E a senhora? Ah, você nem imagina Meu coração vai sair pela boca Ah, mãe Filho querido Me desculpa fazê-lo sofrer Você me desculpa Não me peça desculpas Desde quando os filhos têm que desculpar as mães Ah, e não tem um para sua tia? Não fica com ciúmes, Chabetu Vem cá Tava falando com quem? Com o François Está em Orly, já quase pegando o avião O François vem? Sim, é claro Ela virá com os meninos Eu quero que elas vejam um casamento turco Quando vai buscar a Xerazade, Onur? Daqui a pouquinho O motorista vai levar vocês pro hotel Aproveitem pra descansar Temos muitos convidados E alguém tem que recebê-los Sim, é claro Lógico Eu preciso passar no salão Fierdivis vai sentar com Onur, não é? Por isso ela está tão feliz Ah, que bom Espera, espera Eu pago Quanto é? Cinquenta Cinquenta Daqui Obrigado, hein? Bom dia Até mais Você vai vestir esse terno velho pro casamento? Não vai comprar um terno novo? Eu não vou lá Então, por que você mandou lavar? Sei lá Eu só quis fazer isso Você está pirando, Kerem O que você tem? Eu não vou nesse casamento Comemorem-se em mim O que vai falar pro Onur? Que ama a mulher que vai ser a esposa dele E por isso você não vai? Bom, se eu não encontrar com ele Eu não vou ter que explicar nada, não é? Não concorda? Vamos Ai, me ganha muito por isso Não, por isso O que foi? O que aconteceu? Sei lá, vai saber O que houve, Edgar? Desculpe, Sr. Burhan Essas turistas estão dizendo que Enganamos elas Que? Sim, é muito caro Por essa jaqueta Elas pagaram R$400 E a mesma jaqueta em outra loja Está a R$200, Sr. Não é bom É um maluco E você sabia disso? Será que não foi um erro? Eu não estava na loja Ah, não? Elas gravaram o momento da compra, Sr. Burhan Luka Seu sobrinho, Gunny Edgar, vá para a loja Dê os dos santos para ela E se quiser, pode devolver a jaqueta Dê algum brinde, se for preciso Deixe-as felizes Com certeza Ok Fale que foi um erro Que o rapaz não sabia os preços We are really sorry Thank you Aonde vai, Burhan? Eu vou resolver um problema, Zudai Bom apetite Obrigado Obrigado Ai, que lindo Esta noite vai ser o casamento da Xerazade, né? Uhum Tomara que seja feliz E a sincera Ela vai ficar belíssima de noiva Imagina o que depois a veremos nas fotos Hum Onde está aquele parasita? O que aconteceu, Burhan? Por que você está assim? Gunny, onde está o Gunny? Ele tinha uma prova hoje Foi para a aula Que ele pegue hoje mesmo as coisas dele E vá embora Não o quero nem mais um minuto nesta casa Eu me arrependo do dia em que deixei vir O que ele fez agora? Ele enganou umas clientes Hã? Ele sujou meu nome Me envergonhou na frente de todos Que tempo de família é esta? Uma rouba da mesada das filhas E o outro engana meus clientes Acalme-se, não se aborreça Sogra Sogra Fusun, o que foi? Estou sangrando Fusun, Fusun O que aconteceu, Fusun? Fusun Que bom que estamos aqui, não é? É, já está fazendo calor A gente podia vir mais vezes aqui Coma antes que esfrie Ou prefere que eu te dê na boquinha? Não Estava pensando na sorte que tenho Quem tem sorte sou eu Precisa esperar muito Mas você está aqui Vai lá Abre a boquinha Ai, como você me mima Mimar você me faz bem Então, vamos brindar A nosso filho A nosso filho e que tudo corra bem Termina de comer Eu pedi fígado também Ai, eu não gosto de fígado Não peça Vai fazer bem Para você e para o nosso bebê Vai, come Fusun, filha Aguente firme Já estamos chegando Ai, filha Ela está sofrendo muito Ai, Burhan Adenk, mais rápido Sim, Sr. Burhan Sogra Sogra E, Sr. Burhan Sou Amém. Amém. Meu amor, nós vamos ficar em muitos hotéis. Tira aquela noite negra da sua cabeça, Xerazade. Esqueça daquela noite, porque a partir de agora só vão existir outras noites puras como a beleza que você irradia. A partir de hoje só vai existir esta noite. Pode ser? Pode ser... A nossa noite. Tá? Não. Vou pôr o meu banho em cima, dame. Márcia. Kerem, já chega. O que é? Já chega, já deu. Me dá isso aqui. Vai se vestir. Me vesti. Eu já disse que eu não vou nesse casamento. Você vai. Você tem que ir. Parece que você não entendeu nada. A mulher que eu amo vai se casar com meu melhor amigo. E é por isso que você vai. Não tenho direito de estragar a felicidade deles. Chega. Por favor. Bem-vindos. Olá, tudo bem? Oi. Sejam bem-vindos. Venham. Ali está a Feride. Feride é a mãe do noivo. Como vai? Como vai? Como vai? Sejam bem-vindos. Prazer. Por aqui, por favor. Como está a senhora Fussum? Se sente melhor? Uhum. Sim, doutora. Obrigada. A senhora Fussum apresenta um pequeno quadro anêmico. Mas não há com o que se preocupar. A enfermeira vai medir a sua pressão. Uhum. Tá bom. Depois poderá descansar. Doutor, o que é que tem a nossa Nora? Faz 14 dias que ela está sangrando continuamente. 14 dias? Ela nunca nos contou nada. Ela está com a menstruação desregulada faz muito tempo. Agora nós fizemos alguns exames, mas... Tem alguma coisa errada? No ultrassom da senhora Fussum, nós encontramos algo muito suspeito no útero. Algo suspeito? É. Algo parecido com um tumor. Não gostei nada disso. O que está dizendo, doutor? Que Deus a proteja? Vamos fazer uma biópsia para saber o que é. Quer dizer que é c... 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 câncer? É muito cedo para afirmar isso, senhora. Vamos esperar. Bem-vindos. Olá. Olá. Oi. Sejam bem-vindos. Minha mãe é a noiva? Uhum. E ela vai ser a mais linda. Vamos comer bolo? Lógico que vamos. Vai ser um bolo grande? Uhum. Daqueles bem grandes. Você quer ver o bolo, mocinho? Quero. E gostaria de ser o primeiro a vê-lo? Sim, gostaria. Não se preocupe. Sem problema. Se o mocinho quiser ver, podemos vê-lo. Vamos. Por aqui. É grande, não é? É muito grande. Vamos voltar para lá, meu lindo. Assim eles podem trabalhar tranquilos. Tá bom? De que sabor ele é? É de chocolate crocante. E também tem pistache. Por enquanto, experimenta isso. Depois vai poder comer o bolo. Muito obrigado. Vamos? Obrigada, tia. Meu Deus, olha só que beleza. Me digam se ela não é a noiva mais linda de todo mundo. É claro que é. Está belíssima. A minha amiga é a noiva mais linda do mundo. Parem, por favor. Eu fico com vergonha. Vergonha do quê, querida? Você deve ficar orgulhosa, não é mesmo, Feride? Você é mesmo uma noiva muito linda, Sherazette. Muito linda. Obrigada. E esse bonitão? Vamos deixar agora os noivos um pouco a sós. Nós precisamos nos maquiar, não é? Escrevi os nomes de vocês nos meus sapatos para que tenham boa sorte. Tomara. E faça com que o buquê vá direto para minha irmã, hein? Claro. Olá. Olá. Boa tarde, senhor. Primeiro, nós vamos ao bar tomar um café. Que café é o quê? Eu quero um uísque. Gostou? Honor. Não brilha tanto quanto você, mas eu espero que goste. É maravilhoso. Maravilhosa é minha futura esposa. Bomba! 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 Por favor, não mudem de canal. Qual foi a proposta de Onur Aksal para Yali Ervil Diz? Impressionante denúncia contra o famoso empresário. Não perca! Quando retornemos, vocês saberão toda a verdade. Alto Impacto! Depois dos comerciais, conhecerão toda a verdade. Alto Impacto! Saiba toda a verdade sobre Onur Aksal. Qual foi a proposta de Onur Aksal a Yali Ervil Diz? Impressionantes depoimentos. Onur Aksal, um provocador sexual? Saiba disso a seguir. Bomba! 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 É verdade que você trabalhava na empresa de Onur Aksal? Eu comecei na Holding Biniaf como estadiária. Durante um ano e meio eu fui uma das arquitetas da empresa. Onur Aksal me fez uma proposta de ir pra cama com ele, em troca de dinheiro. Ele propôs ir pra cama em troca de dinheiro. Logo mais, impactantes depoimentos de Yali Ervil Diz. Sexo em troca de dinheiro! Como aconteceu esse fato? Ele a convidou pra beber alguma coisa? Ele a convidou pra ir na casa dele ou pra algum outro lugar? Um dia, depois da reunião, eu fui até o escritório dele pra apresentar os meus trabalhos. Enquanto eu mostrava, ele falou pra nos encontrarmos depois. E aí, ele me perguntou se eu estava comprometida ou se tinha namorado. E você disse que não. Eu não achei nada demais, por isso eu falei que não. Depois ele a convidou pra beber alguma coisa? Não, foi direto. Ele me convidou pra passarmos a noite juntos. Assim, direto? Isso. Ele falou que pagaria o que fosse. Acredita nisso? Impressionante. Eu fiquei horrorizada. É claro que eu não ia aceitar. E depois você foi demitida do trabalho, verdade? Exato. E se ele não tivesse me demitido, eu teria saído de qualquer jeito. Mas ele ficou muito bravo quando eu disse que não. E depois? Me chamaram no RH naquele mesmo dia à tarde. Disseram que eu seria demitida sem aviso prévio, porque eles não estavam contentes com o meu trabalho. E jogaram um envelope com a demissão na minha cara. Impressionante. Vou perguntar mais uma coisa, Srta. Yari. Acha que o Nurak-sal fez a mesma proposta para outras mulheres? É possível. Se ele propôs pra mim, eu acho que também propôs pra outras mulheres. As acusações contra o Nurak-sal tiveram impacto no mundo dos famosos. Ficamos aguardando a resposta de o Nurak-sal, que é bom lembrar. Vai se casar esta tarde com uma festa espetacular. Xerazade, você não vai acreditar nisso, não é? Xerazade, você não vai acreditar nisso, não é? Será que Xerazade realmente conhece o homem com quem vai ser casado? Por que não? Xerazade. Por acaso não me fez a mesma proposta? O homem tem dinheiro pra comprar tudo! Conhece Xerazade e Vilhaoglu? Claro. Trabalhamos juntas na Biniap. Oh, no! O que você fez? Aferid! 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 Aferid, reaja! Aferid, não! Aferid! Xerazade, isso é uma infâmia! Por favor, me escute! Não encosta em mim! Xerazade, eu te peço, me escute! Me solta! Xerazade! Meu amor, escuta! Me deixe em paz! Por favor, me escuta! Por quê? Isso é mentira! Escuta! Eu nunca vou ser sua mulher! Xerazade, meu amor! Me solta! Aquela mulher tá fazendo isso porque perdeu o processo que abriu contra nós! Xerazade! 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 Por favor, para! Xerazade! Me deixa! Xerazade! Xerazade! Querido, por favor, me explica o que aconteceu! Me solta aqui! Xerazade! 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 Ibserade! Não acredito nisso! Quem ela? Uma arquITeta! E a Ale não sei de quem! Vc conhece? Keren, me solta. Keren! Shrazad? Por favor, me tira daqui. Tudo bem, tá tudo bem. Calma. Keren, me solta. Keren, me solta. Keren! 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 Shrazad, não chora mais. Tudo vai ficar bem. Keren! 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 Sai da frente. Vem cá, vem cá. Sai. Deixa a gente passar. Nossa, bom trabalho. Parabéns. Custou muito, foi muito difícil. Já sabemos o que vão falar este mês. Muito bem, excelente. Será publicada uma edição de amanhã? Já estão imprimindo. Ah, é? Não diga. Seus jornalistas são muito bons. É claro, mas os coitados ficaram com muito medo. Querencio e o Blue estavam a 180 km por hora na estrada. Ainda bem que pegamos um atalho e alcançamos ele. Ai, esse Queren. Você teve alguns problemas com a Biniap, não é, Dal? Aconteceram algumas coisas. Problemas com terras? Sim. Ah, sim, sim, me lembro. Processaram vocês porque invadiram uma área de floresta. O Nur Aksal da Biniap nos tirou de lá. Mas temos que cuidar das florestas. Ele tem razão, não acha? E o que aconteceu depois, senhor Erda? O projeto foi cancelado? É claro que sim. O Nur nos denunciou ao Ministério. E como se isso não bastasse, ele mandou publicar em todos os jornais que estávamos cortando árvores. Justo quando tínhamos conseguido permissão para o empreendimento. Que falta de sorte. Meu sangue ainda ferve quando eu me lembro. Ai, não fica assim, Erdal. Já nos vingamos. Graças a Aysen. Obrigada, linda. A Aysen? Por que ela? Já te disse, Zeynev. Quando a Aysen veio trabalhar com a gente, pensei em fazer com que o Nur Aksal pagasse pelo que fez. Ah! Que bom que eu consegui um emprego para você com o senhor Erdal. Miserável. Não bastou ele me assediar, também me despediu. Achei que essa história do assédio fosse mentira, Yali. Pensei que tinham te demitido por causa do seu desempenho. Não é fácil contar que assediaram a gente. Passei seis meses fazendo terapia. Mas prefiro nem lembrar. Fiz um projeto espetacular para as mansões de Vale Verde, senhor Erdal. Está incrível. Tá. Nós podemos falar dos detalhes quando tiver um tempinho? Tudo bem, claro. Depois vemos isso. Vamos dormir, filho. Vamos dormir porque você deve estar muito cansado. Por que vocês não se casaram, mamãe? Aconteceu uma coisa, mas não pense nisso agora. Não vai se casar com o senhor Onur? Não vamos continuar falando com ele? Não, não vamos fazer isso. É porque eu gosto muito do senhor Onur. Filho, você é muito pequeno. Depois vai entender. Pensa que amanhã nós estamos indo viajar. Tá bom? Caramba, será que não tem nada melhor para fazer? Eles ainda estão aqui. Senhor, tome um chá para se acalmar. Caramba, já dormiu? Não, ainda não. Não está entendendo nada. Está confuso. Eu vou ficar com ele. Muito obrigada, senhor Kerem. Sem o senhor, eu não teria conseguido sair de lá. Não tem nada para me agradecer. Eu não consigo acreditar. Eu ainda não entendo como isso pode acontecer. Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Shhh, calma. A culpa não é sua, Sherazade. Para. Eu sinto tanta vergonha, senhor Kerem. Tanta. Não tem nada que se envergonhar. Não chora mais, vai. Já vai passar. Eu te garanto, tudo isso vai passar. Seu Honor, coma um pouco. Só um pouquinho. Não pode continuar assim. Por favor, coma. Seu Honor, as mentiras sempre são descobertas. Seja como for, sempre sabemos a verdade. Por acaso, não é assim que acontece? Logo, vamos saber que tudo o que aquela mulher disse é mentira. Meu nome foi jogado na lama na televisão, Fertivis. Não dê ouvidos para isso. São calúnias e fofocas. Isso sempre acontece com pessoas importantes como o senhor. Na imprensa, inventam qualquer coisa. Se acreditássemos em tudo... Acalme-se, por favor. Quem acredita naquela mulher? A Sherazade acreditou. Aliquemal, atendo o telefone. Ele está muito triste. Triste? Fosun já entrou? Entrou há pouco. Vai demorar uma hora. Aliquemal, ainda não atende? Não, não atende. Ei, tio Burhan, se quiser eu vou procurá-la. Aonde você vai? Na loja daquela mulher. Hoje é domingo, filho. Deve estar fechada. Não importa. Posso perguntar onde ela mora. Quer que eu vá? Sim, vá rápido. Qualquer coisa, me avise. Diga-me, Burhan. Como foi com a Sherazade? Como você acha, querida? Está arrasada. Me partiu o coração. Ai, ai, ai. Pobre menina, nunca consegue ser feliz. O que podemos fazer? Vamos convidá-la para ir para nossa casa? Eu convidei, mas não quis. Dizem que ia para a praia com Kaa. O que mais ela pode fazer? E também não podemos sair daqui? Contou para ela o problema da Fosun? Sim, contei. Ficou com muita pena e disse que ia rezar. Amanhã virá visitá-la. Ela é tão boa. Mas, Burhan, você realmente acredita que o Nuraksal foi capaz de fazer tal coisa? Impossível, Nadide, querida. Conheço muito da vida, graças a Deus. Sei reconhecer bem as pessoas. Aquele homem jamais faria uma coisa dessas. Mas o que foi que aconteceu, então? O que aconteceu foi que pessoas importantes tiveram esses problemas. Quem sabe quantos inimigos ele tem? Ah, chega. Já é muito. Não é. A metade é para você e a outra é para o meu filho. Vamos fazer compras e trazer um lindo carrinho para o arremédio? Ah, não, para quê? Já estou cansada de comprar tantas coisas. É melhor a gente caminhar um pouco. O dia está lindo. Tá, amor. Como quiser. Meu amorzinho. Quem será essa mulher? Não, fica aí. Eu atendo. O que faz aqui? Infelizmente, eu vim te buscar. Estão comendo. Desculpe estar interrompendo. Sai daqui, Gani. Sei que veio me importunar. Mas perde seu tempo. Por que eu vou querer te importunar? Não me importo com a sua vida, Alikemau. Mas minha irmã está no hospital, Alikemau. É o novo truque dos irmãozinhos? Mas eu não vou cair nessa desta vez. Diga isso para sua irmã. E mande lembranças. Você é um desgraçado. Vim aqui para avisar, acreditando que teria um pouco de compaixão. É melhor eu ir embora. Gani. Gani. Gani, larga. O que sua irmã tem? Vamos, diga. O que sua irmã tem? Tem câncer. Kahn, não corre. Kahn. Por que viemos aqui? Eu não acredito, Gerasade. A gente veio descansar alguns dias. É bonito, não é? Onur, eu não consegui te localizar. Já viu o jornal? A noiva que fugiu. O casamento de conto de fadas que virou pesadelo. Eu não entendo, Gerasade. Como pode ter tanta certeza que é verdade o que disseram na televisão? Renan, por favor, já chega. Mas como sabe? Como pode ter certeza? Qualquer um que ouvisse pensaria que você estava lá com o Sr. Onur quando ele propôs isso pra aquela mulher? Os jornais de hoje, senhoritas. Obrigada. Não se lembra de como era aquela mulher? Era uma lesada. Era tão maliciosa. Não conseguiu aceitar a demissão. Fez isso pra arruinar o casamento. E você imediatamente... O que foi? Nada. Eu não gostei da foto que publicaram aqui. O que mais me dói não é a mentira. É a Gerasade não ter acreditado em mim. Aparece uma mulher dizendo mentiras, me difama. E todo mundo acredita nela. Mas eu acredito em você, Onur. Obrigada. Quem te conhece também não acredita naquela mulher. Por isso não quero ouvir essa bobagem de que vai deixar a presidência... Não, eu já tomei uma decisão, Yasemin. Eu vou deixar a presidência pelo menos até que minha inocência seja provada. Tá, depois falamos sobre isso. Primeiro, temos que ver quem está por trás de tudo isso. Aqui está seu chá, seu Onur. Obrigado, Ferdis. Tudo bem, deixa aí. Ferid. Ferid. Não fique assim, minha irmã. O café da manhã já está servido no jardim. Eu não vou querer comer nada. Me deixe em paz. Você não está bem. Falei com o diretor do departamento de eventos, o Shen Oshin, pra perguntar sobre a notícia. Primeiro, ele quis mudar de assunto com outras coisas. E? Depois me contou tudo. A mulher trabalha pra Herdal Karoglu. Herdal Karoglu? Da construtora Turis. Não tiveram um problema com esse homem tempos atrás? Tivemos, sim. Esse homem estava invadindo uma área de floresta. E nós o impedimos. O inimigo nunca descansa. Não é verdade? Então quem está por trás disso é o Herdal, não é? Eu acho que sim. Vou continuar averiguando. Vou investigar a mulher. E se eu puder fazer alguma coisa por você? Quem dera pudesse fazer alguma coisa por mim, esse é mim. Mas nem eu sei o que eu posso fazer. Tome cuidado, Onur. Você tem mais inimigos que amigos. Eu sei, mas eu tenho você. E é muito bom saber que eu tenho uma amiga assim. Obrigado. Do meu outro amigo eu não soube nada. Ele nem me ligou. O Keren não te ligou? Não? Sabia que o Keren está com a Xerazade? Fala, tia. Onur, como você está? Como é que está minha mãe? Está triste. Muito. Eu quero muito falar com ela, tia. Vou pra aí daqui a pouco. Você vem hoje? Vou. Não acho que seja uma boa ideia. Mas eu vou. Tá, como você quiser. O título deveria ser Operação Dominó. Primeiro, Onur. Depois, Xerazade. Em seguida, Keren. A Holdin Biniap desmorona como um castelo de cartas. Você mesmo é incorrigível, Zeneth. Nem nos meus melhores sonhos. Foi tão bom ver a favorita se escondendo. Olha ela aqui, tapando o rosto. Mas a Yali também é incorrigível. É. É amante do Erdal? É claro que é. O Onur Aksal também não é uma pessoa qualquer. Vai infernizar a vida da Yali o quanto puder. Isso não vai acontecer. A Yali está neste momento no avião. Foi viajar. Ah, e não contou nada? Daqui algumas horas estará nas praias da França. Na casa do Erdal. E quando ela volta? Acho que quando tiver vontade. Eu queria estar morta. Prefiro morrer antes de ouvir seu nome da boca de uma prostituta como aquela! Mãe, por favor! Eu não criei você assim. Por que fez aquilo? A senhora não acreditou naquela mulher, Noa. Feride, você não sabe o que está dizendo. Sei muito bem o que estou dizendo, Beto. Por favor, não interrompa! Acredita mais naquela mulher do que em mim, Mãe? Sim, acredito. Porque você é filho do seu pai. Você é mais, mais repugnante do que ele! Não acredito. Como fizeram uma reportagem assim? Como puderam? Ai, já chega, Xerazade. Você, o Keren e eu sabemos o que aconteceu. Não exagera. Tá, não falamos mais nisso. Pra que se torturar assim? O Keren ajudou você, mas já viu como os jornalistas mudam tudo? Acho que aconteceu a mesma coisa com o Sr. Onur. É o Sr. Onur? Não, é o Sr. Keren. Oi, Sr. Keren. Oi, Xerazade. Eu queria saber como é que você está. Tudo bem? Muito obrigada. Estou muito melhor. Estou tentando me recuperar. E precisa de alguma coisa? Não, não se preocupe. Estou com a Benur. Não estou sozinha. Olha, se precisar, você me liga, tá? E não continua triste, não. Obrigada. Não se preocupe com a gente. Tá bom, eu te ligo depois. Até logo. Mas o que está fazendo, Keren? Como assim? Eu não entendi. Sabe muito bem o que quero dizer. O que significa aquela foto no jornal. Era necessário você levar a Xerazade pra casa? E o que eu ia fazer? Botar ela num táxi e largar por aí? Se queria fazer um favor a ela, deveria tê-la mandado com seu motorista e seus guarda-costas. Não era necessário que a levasse pra depois sair na imprensa. Olha, eu fiz o que eu tinha que fazer, mãe. Então por que não faz o que tem que fazer? Por que não está com o Onur? Eu não concordo com o que ele fez. Ele envergonhou a todos nós. Ele traiu a Xerazade. Ai, Keren, percebe o que está dizendo? Não pode acreditar naquela mulher mais do que no Onur. Por que não, mãe? O Onur não seria capaz de fazer uma coisa assim. Tem certeza? Dona Fosu, eu serei franco com a senhora. Se colaborar, se estiver animada, sairemos dessa sem nenhum problema. Mas como estou? Primeiro vamos combinar uma coisa. Não vamos nos render perante nada. E vocês também não. É câncer, não é? Doutor, não minta pra mim. Nós detectamos células cancerígenas nas paredes internas do útero. Nós achamos que também podem estar na área muscular do útero. Mas isso não importa porque vamos resolver tudo com a cirurgia. Cirurgia? Vamos retirar o seu útero. Vamos retirar o seu útero. Então... Eu não vou poder mais ter filhos? Não. Mas não pense nisso. Não é o mais importante. A senhora já tem três lindas filhas? Pense nelas. Precisa ser forte. Quando será a cirurgia, doutor? Será realizada amanhã. Cada dia conta. Na verdade, houve um atraso no diagnóstico. Não podemos perder mais tempo. Ela vai sarar com a cirurgia, não vai, doutor? Pode ser que precise de radioterapia. Mas é cedo para falar nisso. Primeiro fazemos a operação e depois vemos como fica o tratamento. Não. 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 Mas, dona Fussu, o que nós combinamos tem que ser positiva. A senhora é uma mulher muito forte. Agora, preste atenção ao que eu vou dizer. A enfermeira vai medir a sua temperatura de hora em hora. Não cansemos muito a paciente. Eu estarei aqui amanhã cedo. Tudo vai correr bem. Muito obrigada, doutor. Sogra! Estou aqui. Sogra! Sogra! Se acalma, filha, se acalma. Fussu. 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 Não! Estou aqui. Newcross. Fussu. Fussu. É claro que vai sarar. Ela vai operar e voltar pra casa feliz e saudável. E se a operação der errado? Não diga isso. Vocês vão ficar muito contentes quando ela voltar. Vão sair pra passear e ela voltará a repreender vocês porque não querem dormir. Tomara que não aconteça nada com ela, Gany. Não vai acontecer nada com ela, queridas. Ah, já tá pronto. Vamos ver o que sai. Ah, por favor, Savage. Acha que quero tirar minha sorte? Deixa eu tirar, não fica assim. Justo quando eu pensava que minha sorte ia mudar. Você tá exagerando, Yansel. Senti muitos pacientes com câncer que se curam e até ficam melhores. Tomara. Aquela mulher vai sarar e o seu homem vai entrar por aquela porta. Não se preocupe. E se não voltar? E aí? Ai. Acabou, Savage. Esse é o fim. Você tá completamente louca, amiga. Eu não tô triste por mim, Savage. Tô triste por ele. Essa tal Yali é amante do Erdal Karaoglu. O Erdal é amigo íntimo dos jornalistas. A Zaynef colocou a Aysen pra trabalhar na empresa dele, a construtora Aturis. E ela conseguiu emprego como relações públicas. O que você tá dizendo? Que tipo de mulheres são? Que tipo de mulheres? Nem me fala. São iguais. A Zaynef, a jornalista Sema, a Aysen. E também essa tal Yali. Ora, ora, ora. Você descobriu muitas coisas em um dia, Melek. Que tal pedirmos agora? Não. O que você tá fazendo? Obrigada, estou sem fome. Vou embora. Já vai? Mas ainda é cedo? A casa tá muito desarrumada. Eu tenho que dar um jeito lá. Bom apetite. Melek. Você está me evitando? Boa noite, Sr. Zaffer. Fosun, você está bem? Eu tô com sede, sogra. Eu ajudo você a beber. Sogra, me dá água. Tome, filha. Bem devagar. Obrigada. Quer alguma coisa, Fosun? Eu quero viver ali, Kemal. Eu quero ser viva daquela sala de operação. Vai, Sara, Fosun. Tudo vai ser como antes. Você me trouxe à morte, Ali Kemal. Fosun. Você me trouxe à morte tão cedo. E ainda te esquecerá como antes. O que é? Vai continuar vendo aquela vagabunda como antes? Shhh. Fosun, querida. Não diga isso. Não é um bom momento pra falar dessas coisas. E é mentira, sogra. Mas, Fosun... Logo, eu não vou mais existir e todos serão felizes. Ah, Fosun, eu vou ficar zangada com você, hein? Não fale assim. Não gosto quando você fica falando desse jeito, meu amor. Você vai sarar, Fosun. Pense nas suas filhas. Pense na sua família. Seu marido gosta muito de você. Vão ter um futuro muito feliz. Não é, Ali Kemal? Claro que sim. Sim, claro. Viu? Gani? Onde está o Gani? Gani? Ice, traga um copo de água pra mim. Claro, seu Burhan. Pois não, tio Burhan. Venha, sente-se. Não havia dito isso pra você antes por causa da doença da sua irmã. Mas não pense que me esqueci. Do que aconteceu? Aconteceu que você é um homem sem vergonha. Agora, por sua culpa, o nome Burhan Vileoglu ficou conhecido como o de um grande enganador. Não sente vergonha? Hein? Não sente? O que eu fiz, tio Burhan? O que eu fiz, tio Burhan? Você vendeu por quatrocentos um casaco que vale duzentos. Isso se chama roubar. E você pergunta o que fez? Graças a sua irmã e eu não te expulso daqui. Senão eu expulsaria a pontapés agora mesmo. Tio, parece que houve um mal entendido, mal entendido, uma ova. Os turistas gravaram você com a câmera deles. Confiei em você. Deixei você encarregado da loja. E o que fez? Começou a roubar. Sem vergonha. Eu não te dei tudo. Faltou alguma coisa pra que tivesse que roubar? Eu... O quê? Diga por que fez. Seu Burhan, eu posso falar uma coisa? Fui eu que pedi o dinheiro pro seu ganho. O quê? Ele disse que não tinha, mas que tiraria da loja. Mas então, o dinheiro era pra você? Isso mesmo. Minha mãe estava doente e precisava do dinheiro pro tratamento. Foi isso. Meu Deus. E por que você não me pediu? Não teve coragem? É que pedi pro senhor no mês passado. E por isso não quis. Fiquei com vergonha. Quer dizer que fez isso pela Ice? Está bem, filho. Mas você não pode enganar o cliente. Não pode fazer isso. Você acha certo? É que naquele dia não tinha dinheiro no caixa, tio Burhan. E a Ice precisava do dinheiro com urgência. Mas tem razão. Não podia ter feito aquilo. Ice. Você viu que pra te fazer um favor, o Gani não agiu corretamente? Isso não se faz. Na próxima vez que precisar, peça pra mim. Está bem? Mas é claro, seu Burhan. E você, Gani, não mexa num fio de cabelo sem me avisar. Temos uma boa reputação e não quero que seja manchada por sua culpa. Sim, está certo, tio Burhan. Agora podem ir. Agora as peças se encaixam. Não há ninguém que não saiba de sua inimizade com a Erdal. E agora ele trabalha com aquelas mulheres sem cérebro. Ainda bem que não tem cérebro. Porque senão teriam pensado em coisa pior. Foi maldade. E isso é uma coisa muito perigosa. E justamente no dia do meu casamento. Era o melhor momento para te destruir, Honor. Mas não vão conseguir. Essas escórias não vão nos fazer mal. Logo saberemos toda a verdade. Sabe o que mais me incomoda, Zaffer? É que a Xerazade acreditou em absolutamente tudo. Soube de alguma coisa? Não. Eu tenho que provar o mais rápido possível que tudo isso é mentira. O que os advogados disseram? Os advogados estão preparando o processo e amanhã vão dar entrada no tribunal. E amanhã também darei uma coletiva de imprensa. Coletiva de imprensa? Tem certeza? É claro que sim. Eu não tenho nada a temer. Eu sou completamente inocente. Tentarão pressionar você. Podem fazer o que quiserem. Eu vou enlouquecer. Faltava tão pouco, tão pouco para ser feliz, Zaffer. E tiraram isso de mim. A gente pensa que a felicidade foi embora. Mas está ao nosso lado. Às vezes está tão perto que não podemos alcançá-la, por mais que tentemos. Sua felicidade vai voltar, Honor. Vai voltar e mais forte que antes. Não fique triste. Como ela está? Não está bem. O câncer está muito avançado. Amanhã vão operá-la. E vão tirar... O útero. Não se preocupe. A operação vai dar certo. A coisa não acaba com a cirurgia. Depois vem a quimioterapia. Isso também vai dar certo. Obrigado. Bom, eu vou fazer sua mala. Yanceu. Não fala nada. Se quiser ir, vá. Yanceu, acredite que é porque ela está mal. O que vai acontecer comigo? E com o meu filho? Não. Não. O que vai acontecer comigo? E vai acontecer com o meu filho? Eu vou fazer sua mala. E vai acontecer com o meu filho? Obrigado.